Oi, oi, gente! Mais uma ideia pra vocês, tá, meninas? Mais uma ideia. Então, pode ser imã de geladeira, o que vocês quiserem, tá? Então, é só uma ideia pra vocês, ok? Pra vocês ganharem dinheiro, tá bom? Então, já que eu tenho o que fazer, eu passo a ideia pra vocês. Eu peguei uma massa marrom e eu abri ela. Coloquei dois palitos de churrasco pra quê? Porque eu quero nessa espessura, tá bom? Então, abri. Eu vou pegar um dos marcadores do Leandro Vieira, olha, e vou escolher um. Aqui tem o de madeira, eu vou escolher esse de pedra, que vai ficar legal também na parede. Vou, olha, fixar ele, tirar e ficou certinho, olha, tá? Do jeito que eu quero. Vou pegar aqui um cortador, tá? Um cortador. Eu vou pegar o segundo cortador, tiro o maior, tiro o maior. Vou ficar com esses dois, os dois maiores do meu cortador, tá bom? Os dois maiores. Com esse aqui, eu vou cortar o quadrado, olha. Corto o quadrado. Vendo? Cortei um quadrado. Com a tesoura, eu vou cortar tipo uma casinha. Uma ponta, duas pontas. Cortei tipo uma casinha. Vou cortar as laterais dessa forma. Dessa forma, tá vendo, gente? E ficou assim. Reservamos aqui. Eu fiz isso com esse cortador menor. Agora eu vou pegar o maior. Vou escolher uma cor. Vou até fazer azul, tá? Vou abrir a massa. Vou abrir a massa. E vou cortar com o maior. Eu quero essa parte daqui. Não precisa ser toda, só a metade, tá? Então, eu cortei aqui, ó. E eu vou pegar... Ó, cortei com o maior. Aí eu pego o menor, que eu fiz. Que eu cortei esse aqui. E tiro a parte que eu quero, olha. Vejo se tá certinho os lados. E corto. Ficou assim. Eu vou cortar aqui, ó. E essa parte aqui, eu tiro mais um pouquinho. Pra ficar mais reto. Vou colar um no outro. Tá? Vou passar cola aqui. E vou colar. Depois que eu colei. Eu vou cortar as laterais, olha. Tá vendo? Com o cortador de coração, esse cortador tem no Leandro Vieira também, tá, gente? Com o cortador de coração, eu vou pegar esse menor. Ele tem babado. Vou cortar aqui, ó. Aí, o que que eu vou fazer com os coraçãozinhos que eu cortei? Eu não vou jogar fora, não, gente. Eu vou pegar um palitinho de dente. Ou um ferrinho. Eu tenho esses ferrinhos aqui. Então, eu vou usar esses ferrinhos mesmo. Esse ferrinho foi meu esposo que achou lá no serviço dele e trouxe pra mim. Porque a gente, que é artesão, tudo a gente inventa, né, gente? Tudo que ele acha, ele pergunta se serve pra mim. Então, eu vou passar uma cola instantânea aqui, tá? Passei cola. Vou colocar aqui e vou reservar. Vou botar pra secar. Vai secar de um lado. Depois que ele secar bem aqui, eu vou virar. Vai secar do outro. Vou virar. Vou secar. Até ele secar retinho, tá? Tem que secar retinho. E aí, eu vou reservar. Mas, eu já tinha feito aqui uns que já tava secando. Não tá totalmente seco, mas já tá com a casquinha. Então, eu fiz esse e fiz esse. Tá vendo? Ó, esse aqui eu usei o cortador de madeira. O marcador de madeira, olha. Tá vendo? E esse aqui eu fiz com o marcador de pedra que nós fizemos agora, tá? Usamos o cortador do Leandro Vieira de coração com babado. E aí, gente? Eu fiz aqui com o molde da Universo Artes. Olha. Esse é um molde de passarinho. Olha que coisa mais fofa, gente, que a gente faz com ele. Olha. Olha. Então, eu fiz os apliques, tá? De passarinho. E colei os olhinhos. Deixa eu pegar aqui. Olha. Fiz os apliques. Nesse molde aqui, que tem todos os passarinhos da Universo Artes. Botei os olhos adesivos da Ulibraga, tá? Ficou dessa forma, lindos. Os olhos adesivos da Ulibraga. Aí, eu fiz os galhos, que aqui também tem os galhos, olha. Que legal. Já vem os galhos, é só você botar a massinha e tirar o molde. Também vem os galhinhos. Eu fiz e fui guardando tudo. Também fiz aqui, olha. Esse molde é só de lacinho, gente. Tem lacinhos de todo tipo. Eu escolhi pra minha peça esse. Por quê? Porque eu não uso laço de pano. Eu não uso pano nas minhas peças. É muito difícil. Só esse cliente pedir. Por quê? Porque o pano, ele suja, ele dá gordura, ele faz tudo. E eu gosto das minhas peças invernizadas para que elas durem muito tempo. Muitos anos, entendeu? Então, tudo meu eu faço de biscuit. Então, aqui o molde da Universo Artes, tá, gente? De lacinho. Fiz. Também fiz os apliques de borboletinha. Olha o molde de borboletinha. Olha. Tá vendo? Você tá vendo que minhas peças, todas estão com certo brilho. Olha que graça. Né? Todas estão com certo brilho. Olha. O que que eu fiz? Eu usei o pó da loja do Leandro Vieira. Tá, gente? Lá tem de todas as cores. Tá? Lá na loja do Leandro Vieira. Então, eu sombriei com esse pozinho que é show de bola. Então, mostrando como é que eu fiz tudo, agora a gente vai montar. Toda vez que você for fazer uma produção grande. Se você fizer isso aqui que eu tô fazendo. Ah, eu vou fazer... Quero vender porta-retrato. Porta-retrato não. Ima de geladeira. Você vai fazer um montão desse aqui, vai deixar secar. Vai fazer os apliques, preparar tudo. Esse aqui você pode deixar secar. Pra ficar bem sequinho mesmo. Já os apliques, vocês colam com um dia. Tá? Não deixa secar muito não, senão depois fica ruim pra colar. Então, você vai deixar um dia pra secar os apliques. Depois é só você montando e rapidinho você faz a sua produção. Tá bom? Então, vamos lá. Já dei o pulo do gato aqui aonde consegui os materiais. São das lojas Leandro Vieira. Tudo na descrição do vídeo. E os moldes de silicone da Universo Artes. Os olhinhos da Ulibraga, tá meninas? Então, vamos montar agora. Eu peguei uma casinha. Vou abaixar um pouquinho aqui pra vocês verem melhor. E aí, tranquilamente, você só vai colando e montando as suas casinhas. Eu vou botar essezinho aqui e aqui. Muito bonitinho, né, gente? Aí, eu posso botar um amarelinho aqui. E aí, você monta do jeito que você quiser. Eu posso botar um galhinho aqui embaixo. Olha. Tá vendo? Um galhinho. Nesse aqui também, eu posso botar um passarinhozinho azulzinho aqui. Tá vendo? Posso botar desse aqui, que tem duas qualidades o molde. Olha. Posso botar um aqui. Tá vendo? O lacinho, gente. Olha. Eu posso botar... Vou botar um lacinho rosa. Ué, eu não fiz... Ah, fiz. Lacinho rosa. Vou botar um lacinho rosa aqui. Aí, você montando, você vai colocar onde você achar melhor, tá, gente? Olha. Eu posso botar aqui em cima. Tá vendo? E aí, vai montando. Eu posso botar um galhinho maior. Esse aqui é o menor. E tem outro maiorzinho. Posso botar aqui, ó. Um maiorzinho. Posso botar aqui pra cima. Olha. Tá vendo? Eu botei ele pra cima. Posso colocar as borboletinhas. Ó. Uma borboletinha. Uma borboletinha. Você fazendo assim, tá vendo como é que você monta rápido? É rapidinho. O que eu posso botar mais? Tem menores também, borboletinha. Mas eu vou botar depois. E nesse molde, eu vou tirar aqui os passarinhozinhos. Esse molde de passarinhozinho, você pode usar em decoração de quarto de bebê. Em potinhos para contonete, né? E algodão. Nossa, pode subir mil coisas com ele. Ficam todos lindos. E o molde é esse aqui. Aqui já tem também. Tem duas qualidades de passarinhos. Então, são um, dois, três, quatro passarinhos, tá? De cada lado. Tem folhinhas. Tem a florzinha. Tem os galhinhos. Tem rosinha. Então, é um molde completo, né? Então, eu vou pegar aqui a massa branca e vou fazer umas florzinhas. Fazer umas florzinhas. Só botar aqui no molde, né? E já sai a florzinha. Olha. Eu gosto sempre de apertar minha florzinha. Então, eu boto aqui, ó. E dou um apertãozinho, ó. Aí, ela já cola. Cadê outra, ó? Olha, são margaridas. Tá vendo, gente? São margaridas. E aí, você vai colando. Aonde você achar melhor. É show, gente. Os moldes dela são de ótima qualidade, tá? Todos os meus apoiadores vão estar aqui na descrição do vídeo, tá, gente? Vou pegar a massinha amarela e vou fazer o miolinho das flores. Só fazer uma bolinha, achatar um pouquinho e colocar. Ó. Coloquei aqui, ó. Somente isso. Ó. Ideia pra ganhar dinheiro. Pode ser imã de geladeira, tá? Ou pode ser até porta-chave, gente. Vocês comprando ganchinho, é só botar dois ganchinhos. Entendeu? Ou no pote de cotonete, bota na frente do pote. Tudo fica show. Agora a gente pega a massa verde. E vamos fazer a folhinha. Tá vendo? Tudo tem no molde. Tudo. É um molde completo pra você ganhar dinheiro. Eu vou fazer vários. Vou levar pra feira uma cesta enorme, cheia. Tá? E vou vender três por dez. Vou vir cheio de dinheiro, porque isso aqui é prático, rápido, não gasta muito. Nota dez. E todo mundo gosta, né? Imã de geladeira, todo mundo gosta. Tá vendo como é que a gente vai fazendo? É prático demais, gente. Se vocês fazem um dia, vocês tiram pra tirar a casinha, deixa ressecando. No outro dia, você tira pra fazer os passarinhos, deixa ressecando. No outro dia, você monta tudo, no final de semana, você sai pra vender. Três por dez, bota perto de um ponto de ônibus. Não fica a um. Quem tem vergonha das coisas, não ganha dinheiro, hein, gente. Tá vendo, gente? É muito show. Muito show. Aqui, o coraçãozinho que a gente tira, olha. Eu botei o aramezinho, deixa eu cortar um pedacinho. Pode ser um arame, pode ser um palitinho de churrasco, você, palitinho de dente, você reveste, tá? Com massa. Deixa eu tirar aqui, abrir minha cola, que ela fechou. Ela resseca a colinha, né, na boca, se a gente deixar aberta, ela resseca. Nunca pode deixar aberta, porque na hora do sufoco, às vezes eu deixo. Deu? Aí ela resseca. Passei uma cola instantânea aqui, e eu vou colar aqui, ó, tá mole ainda. Tô ensinando vocês, aí tá mole. Vou enfiar aqui, ó. Tá vendo? Aqui eu posso botar uma florzinha, ou eu posso botar uma borboletinha, fica legal também. Tá vendo? Bota uma aqui, e bota a outra aqui, uma menosinha, olha. Dá uma menorzinha, bota aqui em cima, ó. Olha que show o imã, gente. Olha. Não ficou show? Demais, demais da conta. Seca, vai ficar lindo. O outro, mesma coisa, ó. Botei o lacinho aqui. Ué, onde que eu botei o coraçãozinho dele? Ah, tá aqui. Perdi não, gente. Porque eles estão mole. Só tirar um pedacinho, como eu fiz. Passar a cola instantânea. E olha. Enfiar aqui. Naquele ali, eu botei borboletinha. Esse aqui eu posso botar um lacinho. Um coração. Posso botar também uma meia borboletinha de asinha fechada, ó. Aqui em cima. De asinha fechada. Olha que show, gente. Tá vendo? Com pouca coisa, você faz coisas lindas. E tem aquele que nós fizemos. Ele tá muito mole. Não sei nem se eu consegui montar pra vocês. Vamos lá. Vamos tentar, né? Esse aqui eu vou botar... Dois passarinhos. Que é assim. Você monta, tá? Você faz as peças, depois você monta... Em posições diferentes. Sabe pra quê? Esse é o sistema da venda, gente. Vocês nunca façam tudo igual. Muda a posição das peças. Porque vai fazer a pessoa escolher. A pessoa escolhendo. Ah, eu gostei desse. Ah, mas eu também gostei desse. Acabava levando duas, três peças. Entendeu? É assim que se faz, gente. Tá? Nunca... Faça tudo igual. Porque senão a pessoa só vai levar um. Vocês têm que ter esse tipo de manha. Tá? Esse tipo de manha que vocês têm que ter. E aí eu colei as borboletinhas. Colei tudo direitinho. Vou pegar aqui o meu coraçãozinho. Que sobrou. Vou cortar um pedaço aqui do excesso. Do araninho. Depois, gente, é só colar o... O imã atrás. Tá? E vender. Simples assim. Eles vão diminuir um pouco de tamanho. Vai ficar no tamanho ideal. Né? Pra você comercializar. Se vocês quiserem, ó. Pode botar um passarinho aqui em cima. Tá? Ou desse aqui, ó. Esse aqui. Pode botar um desse aqui em cima. Se quiserem. Deixa eu botar. Feita do jeito que vocês quiserem. Aqui eu vou botar um lacinho. Tá vendo? Aqui eu posso botar. Deixa eu passar aqui a colinha. Eu posso botar, ó. Um toquinho aqui embaixo. Deles. Posso. Posso botar um toquinho aqui embaixo. E posso botar uma florzinha. Cadê o molde? Ih! Perdi o molde. Tá daqui. Ai, meu Deus. Posso botar uma florzinha. Cadê o branco? Por que que eu tô fazendo florzinha branca? É clarear um pouco, né? Tá tão colorido. Fazer uma coisa assim meio... Clarear um pouquinho. Posso fazer umas florzinhas. E tá tranquilo. Tá vendo? Muito legal, né, gente? Espero que vocês estejam gostando das dicas. É pra vocês ganharem dinheiro mesmo, tá? Pra vocês ganharem dinheiro mesmo. Tá? E aí fizemos outro. Olha que graça, gente. Lindo, né? Muito show! Então, meninas. Então, nós fizemos aqui, né? Mais uma ideia pra vocês ganharem. Din, din. Usamos aqui os pão mágico e o cortador. Do Leandro Vieira, tá? Os moldes de silicone do Universo Artes. Os olhos adesivos da Uri Braga. E nós fizemos aqui o nosso ímã de geladeira. Aqui, olha. Show de bola, né? Olha que coisa linda. Tá? Ensinei passo a passo. Olha esse. Show também, olha. Né? E olha esse. Foi o último que fizemos. Tá? E é isso aí. Eu espero que vocês tenham gostado dos nossos vídeos, tá? Curte, compartilha. E o próximo vídeo aí vem o quê? Tampas plásticas da Juliana, tá bom, gente? É um lindo pote. Curte aí. Gente, tem sorteio aí, tá? Sorteio do molde da Universo Artes. Tem sorteio pra gente. Vai ser dia 1º agora. Vocês curtem, compartilhem e se inscrevam no canal pra poder participar, tá bom? Beijo pra vocês e até o próximo vídeo.